E para comemorar essa data, tem documentário estreando hoje. Com o título TV Assembleia Conectando o Cidadão ao Parlamento, a produção mostra como a emissora aproximou o cidadão roraimense do trabalho dos deputados estaduais. Oi pessoal, as colégias abriam inscrições para... Oito anos de muita informação sendo levada até você aí de casa. A TV Assembleia comemora mais um ano de vida e celebra isso com a produção original intitulada TV Assembleia Conectando o Cidadão ao Parlamento. A gente traz nesse documentário uma perspectiva de uma TV Assembleia multiplataforma. A TV Assembleia hoje expandiu o alcance, que não se limita apenas à televisão. Hoje nós estamos também com uma interação no rádio, por exemplo, e que também expande a nossa programação. Estamos também nas redes sociais, por meio do YouTube, Facebook, Instagram. Então a gente vem trazer justamente essa TV Assembleia que expande o alcance dela por meio dessas multiplataformas. O documentário tem a duração de 25 minutos e faz uma retrospectiva da trajetória da TV Legislativa, que hoje conta com uma vasta programação e uma equipe cada vez maior. São muitas as conquistas da TV Assembleia durante esse período. Nós nascemos com uma TV que não tinha estrutura, nós nascemos com uma equipe muito pequena. Hoje nós temos uma estrutura considerável, a gente tem dois estúdios, a gente tem um suíter moderno, a gente tem equipamentos modernos também para trabalhar e a gente tem uma equipe que é uma equipe diversificada, ampla, que atende tanto as nossas demandas internas de transmissões de sessão, quanto as nossas demandas externas, porque a gente também faz muita pauta de cidadania. O material faz um passeio pela programação autoral da TV Assembleia, que atualmente conta com 10 programas que vão desde os bastidores a transmissões ao vivo do Poder Legislativo até editorias de esporte e cultura. Do lado do escritor Paulo Tadeu, que vai falar sobre a sua recente obra publicada. O canal 57.3 já nasceu digital, então a gente parte ali pelo Sessão ao Vivo. Sessão ao Vivo é a razão da TV Assembleia existir, levar o cidadão às sessões plenárias em tempo real, sem corte. Então a gente parte pelo Sessão ao Vivo e a partir disso a gente vem trazer outros programas que foram aí sendo colocados na grade de programação da TV Assembleia e que hoje o cidadão já não consegue, digamos assim, ficar sem eles. É o Portal Cultural, é o Memórias do Esporte, justamente para a gente poder passear por diversos segmentos aqui do Estado, valorizando o cidadão roraimense no esporte, na cultura, no lazer, trazendo problemas sociais, discutindo esses problemas, provocando reflexão, que é o que a gente quer. Oito anos em idade de emissora, ainda são pequenos passos, mas já mostram uma grande evolução em toda a trajetória até aqui. O site da Assembleia, com as redes sociais, o canal do YouTube e, mais recentemente, a Rádio Assembleia se fundiu. Tudo isso é uma coisa só. A gente trabalha, inclusive, com muita parceria de equipes. Tem repórter que alguma hora está no rádio, outra hora está na TV, outra hora está fazendo impresso, está na rede social, justamente porque a gente está em todas essas plataformas. E eu costumo dizer que o YouTube, o canal do YouTube da Assembleia Legislativa se tornou um acervo, um conteúdo vasto para pesquisa, que você pode buscar de qualquer lugar, a qualquer tempo, sobre qualquer assunto que foi tratado, debatido ou aprovado aqui no Poder Legislativo. Então, a TV Assembleia também é isso, também é registro da história de Roraima.